E aí, doutor? Vamos, 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 vamos também. Você falou do M&M aí, p***a? Essa mulher a gente não falou do M&M que tá aqui na tela ainda. Fala então, filha. Eu nem contei também o bagulho do César Maracujá, mas fala então, sou vagab***a. M&M, a galera dos Estados Unidos tá p***a porque mudaram o M&M, tiraram essas pernas bonitas que ela tinha e colocaram agora... Ah, não, peraí, p***a. Eu achei que tivesse revoltado porque tinha essas pernas feias e colocaram pernas sexys. Não foi? Não, então, o antigo, se você prestar atenção, a perna tem uma curvinha ali, entendeu? Olha o olhar sedutor do M&M antigo ali. Então, o antigo é muito melhor. Eu achei que era o contrário. Então, eles estão certos, doutor, porra! Então, vocês acham que eles... Você achou sacanagem eles terem... Óbvio, olha que M&M feio, o Neil. É, é um pouco sem personalidade também. Então, você concorda totalmente com a galera lá da direita, lá dos Estados Unidos, nesse sentido. Aí você falando assim... Nesse sentido, nesse sentido, calma, calma. Aí você falando assim, porra. O relógio tá certo uma vez... O relógio quebrado acerta uma vez... Tá escrito... Por ano, por dia, por dia, por ano. O Vitor Duta, tá escrito old, eu não tinha lido isso, juro pra você, não tinha lido. Tá escrito realmente old, aqui embaixo, Neil. Ah, eu achei que estivesse reclamando porque tinha deixado muito sexy o M&M. Não, não, não. Mas é o contrário, é o contrário, é. A parte boa! Porra, mas é o... Mas é que a galera leva ao extremo, porque eles querem, enfim... Cara, mas é que as pessoas realmente... Tipo, é que você tem que entender que isso tá sendo discutido, tipo, na Fox News. É tipo a jovem... Aonde você vai discutir, doutor? Um negócio que é escroto desse jeito. Mas é que, tipo, é uma emissora de televisão discutindo o fato do M&M e não ter mais as... Não tá mais mostrando as pernas, sabe? É muito bizarro isso, cara. Isso é muito bizarro, sabe? Pô, mas vou te falar. Você falando assim... Você falando assim... Vamos fazer a enquete pro chat logo, vai ser qual M&M eles preferem? Vamos lá, vamos lá. O antigo ou o novo? Faz essa enquete. Nossa, como o chat do broxado na sinistra vai botar em quê? Isso, é. Tá, vamos lá. Mas se eu pegar esse M&M aí, filho, vai sobrar nada. Eu vou atravessar. Tá mole com esse M&M aí, pra ver se você não... Você não vira pra dentro. Deixa eu puxar esse M&M aí. Deixa eu ficar no chão. Moleque, a primeira coisa que eu vejo quando eu vou comprar M&M é a embalagem. Se tem uma M&M gostosa, se não tiver... Gostei das opções da enquete. Ou melhor M&M. Sexy imbecil. Acorda, exatamente. Acorda. Como disse o M&M aqui. Acorda, gente. Olha a ditadura aí. Estamos vivendo numa ditadura. Acorda, gente. Acorda, cara. Acorda, cara. Estamos censurando o M&M gostosa. Cara, mas é realmente quando você para pensar uma emissora de TV de reportagem, né? Coisa assim. Os caras ficaram discutindo... Cara, o negócio que eu vi hoje, que estavam revoltados também na internet, é que usaram a inteligência artificial pra perguntar assim, ah, o negócio de branco. Tipo, ah, o branco... Ah, um branco... Como que um branco deveria se sentir orgulhoso? Uma coisa assim. Como uma pessoa branca deveria se sentir orgulho? E aí... A inteligência... Peraí, porra. Deixa eu falar. A inteligência artificial falou, ah, não tem como ter isso. Valeu, vamos pra próxima. Sabe ligado? Tipo, ele ignorou, ignorou. Sabe o que eu gostei? Sabe o que eu gostei? Que a inteligência artificial, ela já entendeu, tipo... Ela tentou meio que disfarçar. Só que o que ela tinha que ter feito? Falei assim, pô, tu tá de sacanagem, né? Era isso que a inteligência artificial tinha que ter respondido. Você é tão inteligente assim, por que não chama a polícia pra aprender esse imbecil? Já tem tudo. Não, mas eu gostei que ela tentou ainda manter. Tipo, não, gente, vamos falar de outra coisa, coisa chata, eu e vamos mudar de assunto, gente. A resposta foi meio que essa. Entendeu? Ai, branco, Leonardo Nascimento. Leonardo Nascimento. Ai, branco. Fala, fala, Viricinho. O que foi? O bote era o Maurício Meirelles. Deixa disso, deixa disso. Qual é? Que isso. E aí, o pessoal tava revoltado que quando é feita a mesma pergunta por que um negro deveria sentir orgulho, a resposta do bote era, tipo, ah, pô, os negros, não sei o quê. Fala várias coisas. E aí, a revolta dos caras era a cultura dos wokes, né? Os wokes, que são os lacradores, os acordados, né? É, lacradora em inglês. Já chegou na inteligência artificial. Pelo amor de Deus, cara. A inteligência artificial. Porra, então... Pois é, cria uma burrice artificial pra ver se a opinião que você quer é racista não concorda, tá ligado? Vai lá, cria uma burrice digital. Vai lá e coloca, né? Opinião racista é crime. Aí você vai ficar feliz com a resposta. Surreal, cara. Vamos de um, bom. Por que as pessoas se incomodam, brother? Tipo, o fato do negro querer ter orgulho. Tipo, você gosta... O que me incomoda é assim, é isso que a pessoa tá preocupada. É tanta merda acontecendo no mundo, entendeu? E a preocupação do cara é essa, entendeu? Nossa, eu lembro, pô, o bagulho do... do negócio do Black Lives Matter. As pessoas debochando, né? Os brancos, né? Uma maioria dos brancos. Debochando, eu falei... Brody, o que vai mudar na tua vida os negros estarem lutando... minorias estarem lutando pelos direitos deles? O que vai mudar na sua vida, tá ligado? Caralho, deixa o cara lutar pela luta dele, brother. Tipo, não vai mudar nada na tua vida. A não ser que você tenha um problema com isso, entendeu? É isso, mas eu acho que esse é um pouco o ponto da parada, entendeu? Não, eu acho que essa é a questão, entendeu? A humanidade está salva, Totoro. Assim como Fox News magalzou o show, o chat do Brochada Sinistra, 63% votaram que o melhor MM é o sex. Então, está certo. Mas pior que está certo. E 2.100 pessoas. É o recorde de uma live nossa remota. Parabéns aí. Se conseguir mais 100 pessoas, a gente nunca mais chama o convidado e nunca mais vai para o estúdio. Mentira, gente. É mentira, pô. É mentira, pô. Quero comer o MM. Estamos zoando, estamos zoando. Viram que o Monaco perdeu na justiça, a ação fez contra a desmonetização do YouTube? Ele ainda vai ter que pagar... Ele tentou processar o Google, gente. Foi isso que o Monaco... Pô, que atitude esperta. Tipo, é isso. Sabe o que, mano? Se o Google tivesse entrado na casa dele, enfiado a porrada dele, ter sequestrado a família dele, ele ia perder essa ação do mesmo jeito, porque ele tentou processar o Google. É uma das maiores empresas do mundo. Independente de você estar certo ou errado, ele ia perder de qualquer jeito. Os maiores advogados do mundo estão no Google. O mundo funciona assim, irmão. Os maiores advogados estão no Google, mano. O cara simplesmente... Não tem jeito, pô. Cara, é Vátio... Vátio queira chegar no Barcelona e querer ganhar. Aí, Monarque, Monarque, tenta processar o chefe do tráfico, Marcola. Vai se dar muito bem aí. É, vai dar certo. Vai dar certo o tempo. Processa o Marcola. Vai dar bom. Vai dar bom. 2 mil e 3 mil. Cara, já começou. Já começou. Vamos fazer... Chat, vamos fazer uma lista de pessoas para o Monarque processar. Vamos lá. Putinho, putinho, ó. Pessoas que... Putin, o presidente Putin é uma boa processar. Boa pessoa para ele processar. A Coreia do Norte. A Coreia do Norte. Só não abre nenhuma encomenda quando chegar na sua casa, tá, Monarque? Depois você processar o Putin. Pelo amor de Deus, tá? Você faz isso. Eduardo Rocha. Mais um cara chato. Mais um cara. Mas vou ler porque ele deu 10 reais. Existe algum preço para o Gala voltar? Esse cara não acompanha, Bruno. Não é possível, Bruno. Existe, existe, existe. Existe. Olha só. Preço para o Gala voltar, Eduardo Rocha. A sua vida. Se você doar a sua vida para a gente... Não, galera? Foi pesado? Foi pesado? Foi pesado? Um pouquinho, um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu quero o Gala, eu quero o Gala, eu quero o Gala. Ô, Grória Marinha, Grória Marinha. A outra pessoa que deram ideia para o Monarque processar. O El Chapo lá, o chefe lá do... Tim, 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 Malafaia. Alexandre Moraes, outra pessoa. Vai lá. Aliás, Alexandre Moraes, Daniel Silveira, acabou o mandato dele de deputado. Ele não teve nenhuma noite de férias dele. No dia seguinte, às seis da manhã, a Polícia Federal foi lá buscar ele. O Xandão já mandou logo. Caralho, mano. O cara nem tomou banho, nem tomou banho direito. Não tem nem tempo. MC Pipoquinha, pô. Ah, aqui. Desce aí, desce aí. Aí. Olha lá. Olha aí. Ô, Pablo, saudade de você, meu irmão. Vamos passar carnaval junto. Saudade de tu. Passar carnaval junto, vou ficar no leme aí. É, vai estar aqui no Rio, na casa do Defante. Vamos lá. Vai todo mundo chegar lá na casa do Defante. Vai ser bagunça, vai ser bagunça o carnaval. Galera, vamos fazer encontro de fãs do Brochada no Rio, no carnaval. Não, 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 não. Vamos fazer, pô. Vamos fazer. O Joey Ponce tá no chat aí, ó. Xandão trabalha, ele falou. Joey, cadê aí, caralho? O Joey Ponce tá aqui, ó lá. É isso aí, tá aqui. Tá ele mesmo, é ele mesmo, ó lá. Joey Ponce que fechou o estúdio novo, Brochada, tá? Vocês ficam falando aí. Exatamente, é. Ah, caralho. O Roçinha. Lá no Chapadão, isso de novo. Que isso. E aí E aí E aí